Esse jovem que prefere não ser identificado afirma ter caído no golpe do falso emprego. Ele disse que distribuiu alguns currículos pela cidade e estava à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Uma pessoa teria se passado por responsável de recrutamento de uma empresa e procurado o jovem. Todo o contato foi feito por uma rede social. Confiando em quem estava do outro lado, o jovem mandou documentos. Mas a golpista disse que estava faltando um curso e que era necessário para a vaga. Eu disse que esse curso específico eu não tinha, se tinha algum problema. Ela me falou que eu precisava pelo menos de uma declaração que eu tivesse matriculado. Eu pesquisar na internet algum local que fazia o curso e matricular com eles e mandar para ela. Se eu não conseguisse, ela conhecia um casal que dava esses cursos na empresa e que podia me ajudar. Procurei, não achei, curso com turma formada. Entrei em contato com esse casal, eles falaram que tinha para começar a semana que vem. E a gente acertou valores e eu fiz a transferência. O prejuízo foi de R$ 800. O jovem procurou a polícia civil e registrou o boletim de ocorrência. Outro dia eu questionei eles, me bloquearam. Aí eu fui atrás do dono da conta. Localizei o dono da conta, conversei. Ele me falou que tinha perdido os documentos e que alguém estava fazendo esse depósito, esse saque direto na conta dele, sem o consentimento dele. Para atrair as vítimas, os golpistas costumam oferecer facilidades para quem sonha ter um bom emprego. Até prometem salários mais altos e ótimas condições de trabalho. Mas sempre pedem dinheiro como garantia para o candidato que vai ficar com a vaga. Em alguns casos, exigem algum curso que o candidato não tenha. E também cobram por isso. Os golpistas também prometem assinar a carteira de trabalho na hora. Além do pagamento indevido, esse advogado alerta sobre os perigos de fornecer documentos a terceiros. É sempre interessante nunca divulgar esse tipo de informação. Documento pessoal, você só vai encaminhar ele para o empregador no momento da efetivação do seu registro. Então, para entrevista, não precisa disso, nada. E certificado de qualquer coisa que for solicitado, isso tinha que estar anunciado lá na vaga. Se não estava anunciado na vaga, qualquer coisa que pediram lá, ainda mais se for algo que eles venham oferecer um custo mais barato para você fazer o curso, corra que é golpe. Então, vamos lá.